Oscar Melha para o Jornal da República e última hora. Estamos aqui em Brasília, no quarto simpósio jurídico do Instituto Silva Neto. Estou aqui ao lado da M do Spa Mandarim, que está aqui com esses produtos para poder conectar as pessoas na mente que estão lá dentro do simpósio. Vem para cá relaxar. Fala para a gente esse produto, o seu trabalho e como que é o Mandarim Spa. Oi pessoal, foi um convite muito bacana a gente ter essa estação de bem-estar aqui dentro desse congresso tão legal. Aqui a gente conseguiu proporcionar de 10 a 15 minutos um momento de reconexão, um momento onde os maçoterapeutas de maneira muito pontual conseguem fazer uma liberação muscular e dentro disso voltar de uma maneira mais efetiva para poder absorver todo esse conteúdo muito bacana que está sendo ministrado aqui hoje. Foi um prazer imenso fazer parte aqui desse congresso. O Instituto Silva Neto, junto com o simpósio, trouxe você para poder isso que as pessoas que estão lá reunindo, sentados, adquirindo conteúdos, vem aqui e conectar essa parte do bem-estar com o conhecimento. O terceiro é muito legal, que traz o que? Relaxamento muscular das pessoas que estão sentadas na cadeira e para cá para relaxar, né? É comprovado, né, cientificamente que fazer essa pausa é muito importante para o corpo, mas principalmente para a mente. Hoje nós vivemos uma rotina muito turbulenta, muitos compromissos, mas fazer essa pausa pontual, mesmo que seja de 10 a 15 minutos, tem um fator muito efetivo no seu dia a dia. Então, regula o sono, a irritabilidade, a absorção de conteúdo, então o nosso trabalho é muito bacana e tem um propósito mais bacana ainda, estando aqui hoje com o pessoal. E fala como é que é, me fala quanto tempo que o Mandarim está aqui em Brasília, se tem algumas filiais, se tem só uma filiais, fala como que é, quanto tempo que está já a loja aberta e aí também a loja atingindo vários clientes aqui em Brasília. Excelente pergunta, o Mandarim já existe há 15 anos, é uma franquia que nasceu em Goiânia, né, então é de Goiás para o mundo e eu sou responsável da franquia de Brasília. É a nossa primeira unidade, inauguramos tem apenas dois meses, então estamos iniciando o nosso trabalho aqui, mas com um feedback extremamente positivo, estamos aqui no meio do Planalto Central, num local corporativo, onde é o público que precisa dessa pausa, desse refúgio urbano de fato. Então, iniciamos as nossas operações há dois meses atrás e contamos, né, e convido todos vocês a conhecerem o Mandarim Spa Brasília, que fica aqui no Complexo Brasil 21, para ter o seu momento de bem-estar e qualidade de vida. Agora, a rede social, o pessoal que já viu você falar, já está ansioso de conviver a Brasília, conhecer o seu espaço, a rede social, o pessoal que conseguiu conectar você? Sigam, arroba Mandarim Spa Brasília, no Instagram, pode entrar em contato, lá no nosso link da Viu tem o nosso WhatsApp para agendamentos, para massagem de alívio muscular, relaxamento, despa, despa kids, casal, amigas, o Mandarim é para qualidade de vida para toda a família. Muito obrigado, Emy, pelo carinho, tá? Eu, quando eu voltar aqui a Brasília, eu vou vir aqui, conhecer o estabelecimento e fazer uma bela massagem aqui, para poder, o corpo da gente tem precisa de relaxamento, então eu vou vir aqui, com certeza, estaria aqui presente, tanto eu, quanto também toda a equipe do Jornal Última Hora. Combinado, aguardo vocês. Essa é a Emy do Mandarim Spa para o Jornal da República em Última Hora, sempre nos melhores eventos.